Olá consultores eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial a consultora de alimentos especialista em negócios de alimentação Nayara Ramiro atua ali na região de Araraquara São Carlos vou pedir para ela se apresentar para vocês para que vocês conheçam um pouco da história dela do trabalho dela e possam se inspirar como consultores através da experiência que ela tem já na consultoria tá seja você que tá começando você que já atua fica com a gente nesse vídeo para você conhecer uma consultora de alimentos que tá arrasando aí na região dela tá Olá Nayara tudo bem com você boa noite Mayara tudo bem tudo bem é um prazer ter você aqui com a gente viu aqui no canal Mayara Vale consultora de alimentos já muito bem-vinda hoje eu que agradeço pela oportunidade imagina hoje para falar um pouco de você da sua carreira das suas experiências é muito importante a gente ter sempre alguém que a gente possa se espelhar que a gente possa é conhecer a história porque de qualquer forma a gente cresce também com a experiência do outro né com certeza quero que você se apresente um pouco para o pessoal fala um pouco quem você é qual sua idade quanto tempo você tá atuando aí depois eu vou contando algumas questões aqui que o pessoal quer saber sobre você tá bom ó meu nome é Nayara eu sou de Araraquara mas eu atendo Araraquara e região né que são carros são cidades vizinhas por então eu vou dizer aqui tenho 32 anos e já trabalha no setor alimentício há oito anos e assim é eu sempre quis fazer faculdade né e a área de alimentos sempre me chamou atenção né e antes mesmo de eu começar a atuar como nutre eu já trabalhava porque eu comecei trabalhando em balconista sabe então eu fui balconista aí depois quando comecei a fazer faculdade eu era balconista inclusive era da faculdade onde eu estudava então eu estudava de dia nossa é porque assim eu sempre tive uma vida super nada era muito fácil na verdade né então assim então 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 eu e eu e eu sempre tive vontade de fazer faculdade de querer estudar queria eu tinha vontade de crescer né então é aí eu aí eu terminei o meu terceiro colegial eu tinha eu já tinha eu já tava com vontade de fazer faculdade já tinha já era um sonho já e eu terminei aí eu terminei o terceiro né aí eu arrumei esse emprego como balconista que é na faculdade nossa aí eu já queria estudar você imagina já queria fazer nutrição então assim já tava lá no meio e assim eu e eu gostava do que eu fazia apesar de ser muito corrido não era muito fácil não tinha dia que eu chegava chorando porque tinha que estudar porque trabalhava de segunda a sábado né e eu e aí assim eu eu sei de lá cinco horas da tarde para estar sete horas estudando era uma vida muito corrida mas era uma coisa que eu queria muito quando a gente que a gente arranja amigos né eu tinha aí eu folgava só de domingo então assim e para estudar né chorava porque eu não conseguia eu não tinha concentração porque eu queria descansar porque quem trabalha com balcão de sábado é uma correria e tanto aí ainda mais é cantina cantina de uma faculdade que é o movimento é a todo vapor é toda hora gente balcone nossa era muito assim era uma vida muito corrida mas eu queria muito comecei a fazer nutrição mas eu consegui comecei então aí eu me organizei né e aí eu comecei então eu eu estudava então eu trabalhava de durante o dia e à noite eu estudava e tudo que eu tudo que eu ganhava tudo para faculdade eu queria trabalhar muito era um sonho então foi um foi uma época muito difícil na minha vida mas hoje eu nossa hoje é uma história de vida minha e aí aí assim eu foi foi o primeiro ano aí assim eu gostei já já logo do primeiro ano eu já gostei das matérias se você eu já sentia já afinidade né com isso aí eu fui gostando aí eu fui para o primeiro ano aí já no segundo ano eu trabalhei um ano e meio né né nessa cantina aí depois na metade do segundo ano eu consegui um estágio remunerado aí eu consegui um estágio era de venda de produtos de dieta sabe aí eu fiquei nesse estágio até o final da faculdade né aí começou a ficar um pouquinho melhor porque aí eu tinha mais tempo para estudar mais tempo para me dedicar porque daí era só seis horinhas ali entendeu era menos corrido então para mim foi super nossa graças a deus que eu consegui me dedicar mais nos estudos né porque a nutrição quem faz hoje é muito difícil curso né e ainda mais sendo à noite né porque era um curso de urna e foi para a noite então assim era muito difícil tal aí eu fui fazendo quatro anos aí eu fui cada vez eu fui me apaixonando mais aí chegou no terceiro ano que é o terceiro que é o coração do curso aí a gente tinha matéria uã porque consultoria a gente não vê nada pelo menos na minha época né eu não sei agora como que é mas na minha época eu não tinha nada de consultoria né mas assim aí tinha a matéria uã e assim eu já gostava nossa eu já gostei da matéria gostei nossa eu gostava muito enquanto os outros queria área clínica metade já estava criada ninguém gostava de uã eu era a única diferente que gostava de uã e eu ia super eu ia bem nas matérias eu gostava né e assim nossa eu gostava me apaixonava uma coisa foi a paixão para a primeira vista então nossa é isso que eu quero fazer então eu já saí então já foi do terceiro colégio do terceiro ano de faculdade eu já sabia o que eu queria atuar então para mim já enquanto ficar perdido eu já sabia eu vou trabalhar como um então tanto quando quando eu terminei o meu quarto ano terminei tudo aí eu fui em busca do que eu queria né aí fiz muitas entrevistas daí aí teve um aí eu me firmei 2010 eu tive um ano aí teve negócios é como fala eu tive algumas coisas algumas tendências que eu tive que resolver tudo mais aí durou o país passou aí aí o que acontece aí eu comecei a atuar num restaurante daqui restaurante comercial ah deixa eu falar uma coisa o meu trabalho de conclusão de curso foi controle de qualidade dos restaurantes comerciais de Araraquara esse foi meu trabalho de conclusão de curso é aí depois eu aí como que eu um dos restaurantes que eu entrevistei eu falei assim aí vou querer pegar uma experiência aí eu comecei a trabalhar no outro ano eu daí daí o meu estágio tinha terminado eu tinha que trabalhar aí eu vou começar a trabalhar comecei a trabalhar como atendente desse restaurante e eu tinha a ilusão de elas querem me contratar mas isso não foi só ilusão porque eles não contratam né comercial não rolou isso mas o que acontece eu fiquei um tempo lá aí depois de uns meses é surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no hospital daqui inclusive foi a minha foi minha professora minha professora que me indicou essa vaga e nossa mas eu fiz uma entrevista mas eu fiz uma entrevista de emprego que eu não sei né na minha época eu não sei também eu ia muito atrás e assim eu enviava currículo assim e eu já queria e como eu sabia como o que eu queria atuar então eu entregava todos os currículos para todas as empresas terceirizadas eu queria de qualquer forma eu queria trabalhar eu queria porque assim eu já queria trabalhar como então eu ficava pensando nossa foi tão sofrido os quatro anos de faculdade eu pensei eu quero trabalhar na área eu não aceitava trabalhar sabe sem sem ser nutrição tá certo aí eu fui eu fiz muita entrevista levei muitos não eu levei muitos não porque a gente chegava na entrevista as pessoas falavam assim ai tem que ter experiência eu falava gente mas como que como que vocês como que eu vou ter experiência sendo que vocês não me dão oportunidade nossa é o grande dilema né é o grande dilema de quem se formou eu sei que assim aí eu sei eu não sei eu levei eu fiz muita entrevista eu peguei muita experiência de entrevista na época era muito fácil na época assim era fácil porque mas eu não conseguia mas era muito fácil de fazer entrevista então eu peguei muito eu fui para Campinas eu fui para rio fora eu sei que eu pegava o ônibus aí aconteceu uma coisa aí que acontece surgiu uma vaga em goiás maiara olha só na sapori olha só não eu vou te contar uma história que é muito legal que eu acho que foi é deus na minha vida aí surgiu uma vaga em goiás em goiás que era da sapori inclusive o que acontece aí eu ia eu ia assim era muito longe daqui todo mundo vai embora eu vou embora gente mas depois eu volto que pelo menos eu pego experiência porque ninguém quer me dar experiência aqui porque eu fiz tanto não era você fica até meio desanimada né aí surgiu essa oportunidade eu ia aí o cara falou assim não você pode vir aqui então mas você tá você tá disposta né a gente por telefone então você vem aqui pega a passagem já traz as suas documentações já traz sua mudança e se lembra aqui né a minha intenção era ir e depois voltar né depois eu ficava lá um tempo pegar a experiência depois eu vim para cá entendeu essa era essa era a minha intenção aí maiara aí depois acontece e nesse meio tempo eu já tava esperando a vaga desse hospital que eu trabalho até hoje entendeu eu fui indicada pela professora só que eles demoraram muito para me chamar na hora que você quer você não tem muito você quer trabalhar então você precisava trabalhar então assim demorou muito aí maiara que acontece quando eu fui na rodoviária para comprar passagem para ir para goiás não tinha passagem que eu tinha que voltar no outro dia maiara na hora que eu sair da rodoviária o meu celular me toca era do hospital ela falando assim na área é vem fazer entrevista aqui não só que deixou seu currículo tal tudo muda né maiara minha vida mudou totalmente se eu consigo um emprego aqui eu pensei né então assim vai mudar muito né nossa fiquei super esperançosa tudo aí foi com toda a minha energia com toda a minha energia à vontade aí acontece aí eu segurei um pouco com o cara lá de lá de goiás assim ó eu não consegui posso te dar resposta depois tipo daqui dois dias que a entrevista era no dia eu falei o seguinte eu fiz a entrevista aí eu falei nossa eu falei tudo que eu sentia sabe eu falei olha eu tô indo embora eu quero muito trabalhar como nutricionista é meu sonho né só que ninguém quer me dar oportunidade como é que eu vou mostrar o meu serviço tendo que ninguém quer me dar oportunidade aí eles ficaram super como ouvido que foi daí foram dois né e nossa vai embora tão longe né eu falei assim vai embora porque eu quero tá pra na área eu tenho vontade aí beleza aí ele falou assim ai não aí aí eu falei assim ó se vocês forem ficar comigo vocês me avisam até eu não acho até amanhã porque senão eu vou embora aí a área aí depois eles me ligaram nossa foi super interessante eu fiquei até emocionada aí tudo bem consegui aí eu tô até hoje aí as coisas foram só melhorando tudo da minha vida sabe foi muito legal aí depois foi melhorando tudo aí que acontece aí eu fiquei lá consegui a barco consegui entrar tudo mudou minha vida totalmente né aí consegui um emprego realizei meu sonho né e que acontece aí depois com o novo passar dos anos você consegue ficar mais como fala mais conhecida as pessoas começam a te divulgar mais aí surgiu uma oportunidade de eu fazer a de eu fazer uns serviços numa outra empresa que seria uma assessoria aí sabe eu batendo eles até eu acho que foi 2013 eu entrei lá em 2012 2013 aí logo no ano seguinte eu consegui uma outra empresa aí depois eu já eu já comecei a encaixar porque lá eu eu fazia seis horas não tinha um tempo livre aí né aí foi na onde eu comecei eu já gostava da área já foi então assim aí eu gostei eu falei nossa eu achei super interessante isso né pois nossa que legal posso trabalhar aqui posso trabalhar lá né e era uma coisa que eu gostava já né e era que era uma na área de uma era era sempre que eu sempre gostei de dia de atuar aí eu consegui essa empresa consegui essa empresa aí eu era muito assim faltava estudo sabe é é como fala que eu posso falar acho que material suporte porque eu ia na por base daquilo que eu tinha experiência né daquilo que eu vivia né então assim aí eu falei assim nossa aí eu consegui essa empresa fiquei uns anos aí depois eu consegui uma outra entendeu consegui aí consegui uma outra empresa e nesse meio tempo eu consegui uma outra empresa e tô e faço uma assessoria até hoje também nessa empresa e que acontece aí depois eu comecei a surgir fazer esses então foi aí foi isso essa essa história a minha história foi basicamente isso legal na era me conta porque a galera quer saber por que o seu interesse na nutrição porque a faculdade de nutrição com tantas opções você escolheu a nutrição que chamou sua atenção na de querer como fala poder ajudar as pessoas né ajudar naquilo assim através do meu trabalho eu poder fazer a transformação no lugar a poder ajudar o outro né porque a nutrição você nada mais é que você ajudar as pessoas né naquilo que você você tem a sua dedicação e saber tudo que tudo aquilo que você sabe e você poder passar para o outro então é a questão mesmo de ajudar de poder transformar né você vê a transformação do lugar e você poder ensinar o outro fazer o né fazer o que é certo então assim sempre e quando a gente aprende assim na parte de um a gente aprende muito esse controle de qualidade essa parte de querer transformar o lugar de querer os controles rígidos então assim eu sempre gostei disso né de querer poder ajudar o que que o trabalho pode trazer para a empresa o que o que que eu posso colaborar né então isso que mais me chamou minha atenção foi isso né de querer transformar né de querer transformar e ver nossa como que o nosso trabalho é muito importante né que nossa é como que contribui porque assim como você pensa você vai lá você faz uma transformação e você vê que você pode ajudar o outro né através do seu conhecimento você pode ajudar o outro né isso é muito gratificante para nós assim eu acho que foi isso mais acho que queria ajudar queria ajudar o outro eu acho e a consultoria pelo que eu entendi apareceu por acaso na sua vida com essa empresa aí foi por acaso porque eu porque eu não conhecia porque na faculdade eu nunca ouvi falar de consultoria então assim eu comecei foi surgiu então as coisas foram acontecendo porque está começando a ficar mais conhecida né daí um vai te vai vai te indicando então assim eu vou falar uma coisa assim para mim aqui na minha cidade funciona muito por indicação as coisas assim as coisas ficam muito assim na questão de arrumar emprego mesmo então aqui sempre funciona através de indicação com todos os serviços meus meios foi tudo através de indicação no hospital foi através de uma indicação para o professor amigo aí essas duas empresas também foi tudo através de foi foi tudo indicação então você como então você começa a trabalhar você começa a esforçar o seu serviço as pessoas passam a te conhecer porque você tá no mercado né é diferente de você tá parada estacionada quando você tá no mercado eu percebi assim quando você tá no mercado você tá no meio ali as pessoas começam a ver seu serviço e começa a te indicar então foi isso que aconteceu comigo só que assim ó eu não conhecia consultoria eu só fui conhecer consultoria assim de acordo quando quando eu fiz o seu curso é como que você conheceu consultora de alimentos a maiara vale como que você conheceu esse universo nosso aqui então olha maiara eu conheci você não foi assim foi por internet mesmo acho que foi um grupo que eu eu participava de grupo sabe esses grupos de juan que acho que uma ajuda o outro então aí eu não sei se acho que alguma pessoa deve ter porque assim aí eu trabalhava mas eu sentia que eu fui eu sentia muito assim que eu precisava de algum suporte sabe aprender mais né de querer saber mais né então eu falei assim nossa que eu não sei o que acontece aí dessas duas empresas eu eu atendi mais com sabe com serviços pequenos fui lá de um treinamento aí eu falei assim gente mas eu preciso de mais de um suporte a mais né porque aquilo que eu tinha era pouco entendeu aí eu senti que precisava mais aí acho que foi um grupo desse que me comentaram de você maiara vale que acontece aí eu comecei pesquisar eu pesquisei no google aí eu vi seus vídeos eu adorei seus vídeos ai todo dia a dia de consultoria comecei a ver seus vídeos através pelo youtube mesmo comecei a ver seus vídeos tudo aí comecei nossa que legal aí depois eu comecei aí eu comecei aí foi na onde eu vou ter que fazer esse curso aí foi na onde eu vou ter que fazer esse curso tudo aí surgiu a oportunidade acho que no ano de 2018 né dois mil foi 2018 vai vou ter que fazer esse curso porque queria crescer né a gente quer crescer eu falei nossa eu posso né eu sinto que eu preciso melhorar eu sinto que né aí foi na onde que eu fiz o curso eu adorei que me ajudou muito né que foi um estalo assim nossa me direcionou tudo certinho as coisas que eu podia fazer todos os materiais né como que sabe me direcionou certinho as etapas que eu ia fazer porque a gente tava meio perdida né então eu fazer aquilo que eu então fazer aquilo na parte de de controle de qualidade para a documentação mas e aí né a parte que o que que eu tenho que olhar então foi na onde que aí eu fiz o seu aí eu fiz foi a primeira coisa que eu fiz eu fui eu fui na imersão sua a imersão de como fazer consultoria foi lá que me deu o tchan né aí eu falei comecei a estudar mais comecei a me aprofundar mais né aí depois eu comecei aí eu fiz o seu o primeiro assim foi na onde que deu uma turbinada na onde que eu conhecia a consultoria de verdade aí eu comecei a implantar mais isso na minha vida daí eu comecei já montar meus meus aí depois eu comprei seus cursos a parte né os cursos de abordagem eu tinha muito medo de abordar também peda-se eu não sabia como abordar cliente entendeu eu não sabia é porque assim aí uma uma que eu nem tinha essa 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 visão de ir até o local oferecemos eu vou no local mas eu vou fazer o que eu vou falar o que eu não sabia o que falar vou oferecer o que para eles então uma que já surgia já o medo de ir até o local né e depois tem outra base que que eu oferecer para ele vou falar o que na hora então eu ficava perdida nisso né aí eu fiz o seu curso curso de do do marketing me ajudou muito sabe que eu tava travada e me iluminou e hoje assim eu tinha muito medo tinha muito medo assim de abordar nossa hoje a parte que eu mais gosto a parte de conversar com cliente aí depois a gente aprende bastante são várias etapas que a gente vai ouvindo a gente vai aprimorando vai colocando na nossa vida e depois vai que vai hoje é uma das partes que eu amo que eu adoro a gente vai conversar cliente aí fica mais de uma hora conversando cliente é muito legal muito muito bom mesmo e aí foi só aí eu pensou todos os cursos ultimar fiz o rdc da das legislações aí eu fiz tudo aí foi por etapa primeiro eu estudei tudo que eu tinha que estudar né para ter o suporte todo aí depois eu fui partindo aí depois eu parti da área de marketing né porque daí eu vou ter que estudar para eu poder né o que eu vou estudar muito de julgar tudo certinho talvez então eu fiz muitas coisas por etapa tudo que eu aprendi porque na imersão é muita informação né então a gente tem que sentar dois dias de muita informação de muita informação então você precisa sentar e são muitas coisas que muitas ideias que vem na cabeça fazer uma necessidade com muitas ideias com muitos planos e se deixar deixar passar isso aí depois você esquece fica muito então assim logo que eu saí então eu já comecei já traçar esses planos para mim eu fui fazendo por etapa eu vou estudar primeiro e aí como que era final do ano para mim foi super melhor foi super bom porque daí eu aproveitei tudo aquele tempo de dezembro janeiro lá então aproveitei tudo para estudar me organizar montar os materiais o que eu ia usar que era bom para mim que não era bom para mim e eu fui aí depois eu comecei devagar comecei fiz o instagram fiz o fez para mim lá eu uso as duas ferramentas hoje e depois comecei a fazer as publicações depois eu pai depois o terceiro passo eu comecei a abordar os clientes depois eu vou ter que poder frio na barriga nossa na hora que chegava o coração até batia mais forte aí depois a gente vai depois conversa com o cliente porque assim aí eu comecei a fazer como fala eu comecei a mandar mensagem para os aqui aqui funcionou muito para mim sobre eu mandar mensagem para os clientes sabe então eu curti a página deles é daí eu fiz aquele aquele mapeamento aí depois eu buscava eles no facebook estava no instagram eu mandava as mensagens e como queria e foi e foi muito engraçado que são carros e aí eu me abriu muitas portas também é uma cidade vizinha me deu uma me abriu muitas portas lá então aí eu fui aí os clientes muito interessado aí comecei fazer aí comecei a abordar então assim a minha vida começou hoje eu continuo sozinho hoje pelo menos por enquanto né mas aí depois veio a pandemia a gente teve que dar uma parada veio a gente dar uma parada mas agora vamos reconvenção tudo sabe eu estava gostando muito demais e depois veio a pandemia a gente teve que dar uma parada mas agora vamos reconvenção uma parada eu acho que foi o único jeito de parar né porque senão a gente estava num ritmo assim que estava super legal estava super bom sabe e aí foi isso aí depois eu falei e aí eu falei assim bom aí depois eu pensei eu queria depois você falou assim ai você como que é o seu você quer ser o que né consultor referência não sei o que já quero ser consultor referência então quando você falou isso lá na imersão eu já falei eu quero ser consultor referência porque aqui tem muitas cidades vizinhas né se aqui não tem aí tem é muito encostado um na outra então tem muitas oportunidades tipo tem e como é muito encostado tá perto então eu pensei ah então vou querer ser consultor referência já coloquei isso na cabeça ah então vou começar a pesquisar então por isso que eu abordava aí comecei a abordar os clientes nas cidades vizinhas inclusive em São Carlos e deu super certo eles agendavam comigo marcava comigo então eu já ia com hora marcada ele já ele já me inspirava né lá então eu consegui muita as abordagens foi tudo assim eu fui era tudo eles eles marcavam comigo lógico que a gente tem restaurante que não consegue falar tudo mais mas a gente tem que né quando a gente não consegue de um jeito a gente tem que ter tudo outro mas a forma a rede social me ajudou muito assim eu gostei muito muito que foi o facebook né o facebook e o instagram que a gente manda lá no direct eles respondem na hora então foi muito legal a gente tá e eu tô nesse ritmo ainda né de de mapear cliente aí agora a gente vai viver uma nova realidade e vamos voltar toda a dor né isso aí você atua na região de Araraquara São Carlos e qualquer cidade vizinha aí os estabelecimentos podem contratar isso 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 mesmo Américo matão mas é então as cidades vizinhas aí então Araraquara e região que eu é que eu atendo então tá disposição aí precisou na região tem agora aqui né é então precisou de consultor precisou de quer fazer melhorias quer trazer mais qualidade quer também na parte de gestão de custos mais que aí aí são e a minha próxima pergunta quais são os serviços que você oferece para os seus clientes aí em Araraquara na região então eu divido assim os meus serviços né eu divido a parte de o primeiro é a parte de controle de qualidade qualidade que envolve toda a organização da empresa né que seria desde a parte eu vou falar assim desde o recebimento da compra do alimento até o produto final que chega dos comensais então no começo ao fim então na verdade o controle de qualidade seria a organização geral da empresa né que inclui tudo documentação inclui treinamento do para colaboradores né para terminar da forma correta porque nesse no controle de qualidade que a gente ensina a melhor forma de trabalhar né então assim conta da já envolve todos a implantação das boas práticas né a implantação das boas práticas para depois a gente ver com as documentações no meio do no meio dos processos aí a gente vai agir vai vai ajustando os processos vai vai vindo melhoria e depois as documentações a gente faz o final que seria o manual de boas práticas né então depois quando toda empresa está toda organizada aí a gente faz o manual de boas práticas a gente ainda com a finalização da documentação e tudo mais né e também nesse meio nesse pacote também nesse pacote de controle de qualidade também tem na parte de recrutamento né porque eu vejo que muitos estabelecimentos tem muita dificuldade de entrada e saída de funcionários mas então assim no pacote de controle de qualidade eu também eu entro na parte eu gosto de colocar a parte de recrutamento e essa segunda e a segunda parte do meu serviço é a parte de gestão o que que seria essa parte de gestão seria a parte com o coração eu falo que é o coração do estabelecimento né que aonde que a gente vê os custos do do nosso cliente aonde ver aonde que ele está se tá lucrando se ele não tá o que que ele tem aonde que ele tá aonde a gente consegue traçar aonde que ele está acertando né se ele tá tendo mais lucro se ele não tá tendo mais lucro então a parte de gestão é focada no números eu falo que a parte de números né e a gente vai para a parte de cursos de entrada e saída também a parte de pedidos de compras é que é importante que é fornecedores e pedidos de compras né só que assim os dois tipos de serviço um eu eu penso que um complemento o outro porque o controle de qualidade é inicial né que é o que medidas de higiene é o carro chefe e também a gente consegue aumentar a produtividade e a lucratividade né eu vou dar até um exemplo assim eu atuei numa empresa que eles faziam por exemplo assim eles faziam arroz para o almoço e jantar por exemplo só que assim na área e aquele alimento ficava em temperatura ambiente ficava o dia todo lá fazendo uma panelona assim então fazia passava para o almoço e fazia então elas faziam um turno só que é uma coisa errada e às vezes assim sobrava arroz então era arroz que jogava fora que fazer uma quantidade fazendo uma panelona para não ter que fazer no jantar então ficava aquele dia inteiro lá aquele arroz lá então o que eu pensei por exemplo vamos fazer cada turno fazer o seu porque lá como que não tinha muitos recursos do mais para você vamos fazer então almoço almoço e jantar é jantar maiara o quanto que o que o quanto que estava comprando de arroz diminuiu muito então olha olha quanto dinheiro tamanho do lixo por exemplo entendeu então eu matei duas então resolvi dois problemas o alimento que não pode ficar em temperatura ambiente que agradecimento microbiano que a pessoa comendo aquele alimento pode passar mal e também o trabalho é a parte da lucratividade né aquele dinheiro que estava jogando dinheiro comida jogada fora é dinheiro indo para o lixo também então assim então foi dois então na parte de controle de qualidade a gente consegue também aumentar a lucratividade do local também e na parte de gestão é a parte de pedido de compras fornecedores a parte dos números a parte do custo entradas e saída é aonde que a gente faz o controle de todos você pode imaginar de controle de patrimônio planejamento financeiro ver certinho aonde as entradas e saídas os tickets médicos a gente consegue ver então assim a gente vai conseguir analisar se o estabelecimento dele hoje está dando lucro ou não então a parte de gestão é muito é muito importante então os dois tipos de serviço é um complemento o outro né e depois eu também ofereço os serviços de auditoria né porque depois em planta todos os controles necessários precisa ter um controle para ver né para trazer aquilo para aqueles processos se manter né se estabilizar porque a gente a gente ensina mas aqui ensinou uma vez e acabou os treinamentos a capacitação é é sempre é sempre que foi necessário então a gente entra com esse serviço de auditoria e também da parte tem algumas empresas que até gosta de assessoria você vai lá tem então eu ofereço o auditoria né que você vai no local que você pode fazer ah eu quero uma vez mais eu quero que você venha aqui e eu quero você ver a parte de desperdício por exemplo eu vou lá a auditoria para ver aonde estão os erros de desperdício é um exemplo eu ofereço a parte de auditoria e também assessoria se a empresa quiser ah né eu quero que você venha aqui a cada 15 dias né para ver a parte se eles estão fazendo certo etiquetação eu quero que você venha aqui para dar um treinamento em reunião com ele analisar se eles estão fazendo certo ou errado né então a gente então a gente trabalha de acordo com o cliente com a necessidade eu gosto de trabalhar com a necessidade do cliente né sair e quais são os tipos de estabelecimentos que você atende que nicho assim a mais foca ó o meu nicho que eu estava focando antes da pandemia era lanchonetes né hamburguerias né pizzarias também tava pegando também pizzarias né então o meu nicho o meu nicho antes da pandemia era lanchonetes e hamburguerias e pizzarias tá e restaurante sim mas é eu tava pegando mais esses pequenos pequenos empresários aí lanchonete hamburgueria e pizzarias as microempresas aí depois da pandemia pode ser eu vou abrir mais o meu leque né porque a gente vai precisar muito do nosso serviço aí então eu vou ter começar a pegar o supermercado vou começar a pegar a cafeteria então a gente vai começar depois da pandemia vai vir muitos serviços aí que vai precisar muito da gente né depois que tudo isso passar vai precisar muito de nós tem muitas mudanças vindo por aí a nossa vida vai ser totalmente diferente né então assim então aí eu vai aí eu o nicho a gente vai abrir vai abrir um pouquinho mais o leque aí tá bom mas pode entrar em contato que a gente que eu puder resolver né a gente estamos aí para isso né eu estou a disposição aí o que o cliente precisar a gente eu tô atendendo aproveita e passa suas redes sociais para o pessoal para que eles conheçam Instagram seu Facebook como que eu te encontro na internet meu Instagram é consultora especialista e o meu Facebook é Nayara Ramiro tá bom a gente vai deixar aqui embaixo para a galera conferir suas redes sociais poder te seguir lá tá bom isso pode seguir aproveita o conteúdo pessoal que tem muita coisa legal tá então todos os dias aí a gente tá eu tô sempre postando coisas legal para ajudar vocês tem uns artigos aí também eu tenho já uns 4 artigos aí na Nayara super com conteúdo super bacana aí para ajudar vocês então aproveita o conteúdo pessoal tem muita coisa legal mesmo tá bom Nayara é colunista do site consultoradealimentos.com.br então também tem artigo dela no nosso site para vocês conferirem aí né é isso aí e agora nós vamos para as nossas perguntas finais tá Nayara o que mudou na sua vida depois que você começou a atuar como consultora como pessoa financeiramente como profissional como que foi olha Nayara depois assim eu me senti mais valorizada né eu eu me senti assim traz traz uma valorização para gente muito grande já consultoria e fora que assim né a flexibilidade de horários a gente trabalhar por assim trabalhar a gente decidir o que a gente vai fazer é muito legal né que a gente vai a gente acho que nem eu abro minha agenda hoje eu sou rt de um lugar ainda mas eu assim eu pego minha agenda eu descrevo tudo que eu vou fazer sabe assim então assim a liberdade que a consultoria te traz é muito legal porque você ordena os horários ai você combina com o cliente ai tá o horário então vocês vão combinando com o outro é muito isso é muito satisfatório é muito bom mesmo e como pessoa assim eu acho que trouxe muita como fala valorização eu me senti mais valorizada é uma coisa que eu que eu já gostava então na verdade eu aprimorei mais é uma coisa que eu não faço uma coisa por pura obrigação é uma coisa que eu gosto de fazer né não vai sacar eu vou ter que trabalhar hoje vou ter tipo não é mais um dia né você vai lá você vai lá você dá o seu melhor você se dedica muito mais você faz aquilo com prazer né lógico que tem coisas tem muitas coisas nem tudo é as flores né mas a gente tenta da melhor forma possível conversando a gente vai tentando a gente sabe lidar melhor com a situação né se fosse se fosse uma coisa que a gente não gostar a gente ia ficar super desanimado ia trabalhar estressado então a gente então a consultoria te traz muito como fala te traz muita valorização isso pra quem gosta né tem que gostar do que faz eu acho que o segredo o maior segredo é gostar do que você faz eu acho que o segredo é gostar do que você faz acho que faz toda a diferença e qual é a dica que você deixa aqui para a gente finalizar essa entrevista para as consultoras para os consultores que estão começando a carreira que dica que mensagem que a Nayara pode deixar aí de inspiração de motivação para quem tá começando e quer se inspirar aí na Nayara e quer alcançar os mesmos resultados que a Nayara alcançou olha é eu acho que vocês têm que fazer e estudar né estudar e quem não fez o curso da Nayara faz o curso da Nayara principalmente quem tá no quem tá saindo agora da faculdade eu acho que quem a pessoa que tá hoje saindo terminando hoje a faculdade e já fazer o curso de consultoria dá muito certo porque não vai ficar dependendo de entregar currículo esperar alguém chamar entendeu então acho que assim quem tá quem quem já tem a chave de tá terminando a faculdade e já puder fazer já puder se especializar em entrar já nessa área de consultoria aproveita que esse é o momento porque você já vai começar tendo cliente você vai começar criando já a sua carteira entendeu de cliente você vai começar nesse ramo vai começar e vai lanchar e quem tá parado quem tá estacionado que não tá trabalhando e quer atuar nessa área é o mesmo conselho faço curso estudem bastante precisa muito tudo porque o que a gente vende é conhecimento nada mais é então se você não souber e no lugar você não souber e identificar você não vai saber ai você não vai saber poder ajudar o cliente então estudem primeiro se capacitem né eu acho que a primeira coisa tem que fazer se capacitar acabou naquilo que faz sim porque daí você se sente mais segura né na hora de você oferecer o serviço você vai sentir mais segura você sabendo aquilo que você tá vendendo né então assim é isso é isso é muito então assim a primeira coisa então deu que você começa como é esse grande comece e começa fazendo as pequenas coisas aí eu gosto de qualidade não faz faz aquilo que você sabe primeiro eu sei documentação comece devagarzinho e vai se especializando vai se capacitando aí conforme você vai abrir no seu leque nem quando eu comecei eu não sabia tudo né até hoje a gente nunca sabe tudo né gente sempre tá aprendendo bastante coisa e tem coisa que a gente não sabe a gente vai aprendendo que vai a prática que vai te dando isso né então isso é muito importante então assim estudem então a consultoria tem que estudar sempre né não é não é estudar ai acabou não então a consultoria é estudo por todo o tempo né começou na faculdade faz outra hoje eu faço pós também então assim estudem bastante que quanto mais conhecimento você tiver mais bagagem você vai ter para oferecer o cliente você vai poder auxiliar mais o seu cliente sobre isso e na hora de vender é a palavra chave você vai vender aquilo aquilo que você sabe então vai convencer mais o cliente vai ter mais segurança para passar aquilo para ele então para quem está terminando a faculdade para quem está parado e ai tá de desmotivado então comece agora para ver se tem esse tempo que quem está trabalhando gente é difícil porque ai você tem que tem que desdobrar tem que então para quem está começando agora eu acho que é essencial é se dedicar então essa é a dica se dediquem faça o curso aproveita o tempo que vocês têm depois na hora que você entrar na consultoria vocês vão fazer só consultoria entendeu então essa é a dica que eu aprendo aí para quem trabalha ai mas eu quero trabalhar como consultora assim como eu então não pode deixar o sonho morrer tem que atrás só que assim tem que ter muita força de vontade que vai ficar cansativo vai ser cansativo mas quando você quer aquilo que você aquilo que você deseja você quer muito então você vai fazendo isso sem pensar mas tem que ter foco tem que ter dedicação tem que ter disciplina disciplina porque eu acho que sem disciplina a gente não é nada pega uma agenda gente a gente agenda hoje é minha parceira porque eu não faço nada sem ela porque eu tudo eu marco tudo marco porque assim a ideia de negócio que passa sabe quando sabe quando você está pensando se surge um negócio e cabe então eu deixo uma a minha agenda é eu escrevo tudo tudo que eu tenho que fazer meu dia um dia anterior eu escrevo tudo que eu tenho que fazer e estudar eu organizo o dia que eu tenho que estudar o dia que eu vou abordar cliente o dia que eu vou atrás de cliente o dia que eu vou estar cliente que quando você começa você começa sozinha para depois você começar a ter parceria e tudo mais mas precisa ter disciplina tem que ter foco tem que gostar o que faz também gostar o que faz é isso que você quer é isso que você gosta então tem que correr atrás né só não pode ficar parado porque na as oportunidades elas estão aí para ser aproveitada às vezes bate e a gente não percebe que não tá preparado não é ai as vezes parece uma oportunidade ai e agora sabe o que eu vou fazer então assim então por isso que é importante você se preparar sempre tá sempre ali ó estudando sempre reservar um tempinho para estudar porque gente sem estudo a gente não consegue fazer nada não consegue fazer nada você fica inseguro você não consegue então assim estudar vai ser sempre sempre organiza um horário da sua agenda uma vez por semana quando está corrido mas estudem para quem está começando agora estuda e escrevi eu falei estuda e subestuda e depois começa e vai e faz o curso da Maiara que eu acho que o curso da Maiara eu acho que é bem explicativo te direciona bem te traz um norte ali né e daí você vai ter bagagem você vai ter conteúdo você vai ter as ferramentas para trabalhar porque você não vai saber né então ela só te fornece tudo esse curso então faz curso dela e eu acho que é isso acho que para mim eu acho que o que eu tô passando foi se fosse hoje começar como hoje eu faria um pouco diferente do que eu para trás entendeu então assim eu tô passando aqui se eu fosse começar hoje então tá então acho que é isso é isso aí Nayara quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso canal te desejo muito sucesso a gente está sempre se falando conheço aí um pouco da sua carreira e espero que após aí a pandemia quando tudo voltar você volte com tudo com clientes com novidades com novos serviços com outras estratégias né vai ser um mercado novo realmente que vai precisar de profissionais preparados e a gente sabe aí o quanto que você já tá pronta para atender essa galera aí viu obrigada de coração pela presença e a gente vai se falando aí pela vida né Nayara é isso aí Maiara muito obrigada a você estão sempre aí para ajudar me ajudar me ajudam muito ainda me ajuda até hoje quando preciso muito obrigada mesmo pelas oportunidades e vamos que vamos né e vamos aí e vamos é esperar o que o que nos aguarda porque eu acho que a gente vai bombar a nossa profissão a nossa profissão vai ser mais valorizada eu tenho certeza acredito muito nisso né vai ter para nós eu acho que para nós assim precisou vir um vírus para mudar tudo para mostrar para as pessoas o quanto que é importante a nossa profissão então para quem gosta é isso é isso é muito bom porque vai trazer a gente vai se sentir muito mais valorizada as pessoas vão valorizar o nosso serviço então é isso é muito importante tá Nayara muito obrigada a você também tá bom vocês vocês também você e a equipe né que sempre me ajuda aí que tá sempre disposta mesmo para me ajudar para me dar dicas que eu faço uma dica eu já aplico já deu já dá certo então aí Nayara muito obrigada mesmo viu que agradeço Nayara pessoal se vocês quiserem saber mais sobre a Nayara eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo de novo para vocês conhecerem o Instagram o Facebook quem quiser contratar Nayara aí na região de Araraquara São Carlos ela tá à disposição e quem quiser deixar alguma pergunta para Nayara pode deixar aqui embaixo do vídeo também tá não se esquece de se inscrever no canal deixar o seu like aí ativar o sininho para receber as nossas notificações toda semana tem vídeo novo para vocês e aí vocês podem se manter atualizados em consultoria também então é isso obrigada Nayara pela presença obrigada pessoal e a gente se vê até a próxima até